Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Red Dead Redemption 2 para mais um episódio da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série, todo mundo que vem deixando like nos vídeos, isso ajuda muito. Então quem puder tá deixando um like aí no vídeo, clica aí no joinha pra tá fortalecendo, ok? E muito obrigado a todo mundo que tá deixando um comentário no vídeo também, galera. Isso é muito importante. Valeu pelo feedback de vocês, ok? E você que tá chegando agora no canal ou tá assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série, beleza? É o seguinte, galera. Antes da gente começar mesmo a tá fazendo missões aqui no episódio de hoje, beleza? Eu vou tá passando aqui no barbeiro, galera. Eu acabei de sair do barbeiro, beleza? Cortei o cabelo aqui do nosso querido Arthur Morgan, beleza? Porém, eu vou tá parando a barba dele, rapaziada. Barbeiro, acabei de sair daqui, meu querido. Agora eu tô querendo fazer a barba. Galera, eu acabei de cortar o cabelo. Vocês podem ver o cabelo dele tá cortadinho aí, beleza? Porém, agora eu vou aparar a barba, galera. E pela primeira vez eu vou tá parando ela toda. Porque normalmente, galera, eu deixo ela aqui no nível 4, beleza? Porém, eu tô pensando em aparar ela toda, galera. Toda pra dar, tipo, um ar de cara nova para o nosso querido Arthur, né, rapaziada? Vamos tá parando aqui toda a barba do Arthur Morgan, ok? E quem não gostou, galera, calma que vai crescer de novo, beleza? Podem ficar calmos que a barba do nosso querido Arthur vai crescer de novo, galera. Mas é a primeira vez que eu corto toda a barba dele aqui na série, galera. Dei mole, eu tinha que ter deixado pelo menos um bigode, né, rapaziada? Mas ok, rapaziada. Vamos deixar assim. É bom que ele respira um pouco, né, mano? Quem assistiu o último episódio sabe que o nosso querido Morgan aqui, infelizmente, galera, está doente, ok? Com a doença que, no atual momento aqui, né, não tem cura, certo? É uma doença que vai evoluindo, vai evoluindo e a situação do nosso querido Arthur vai ficando cada vez pior, beleza? Mas vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos que o trabalho não para, beleza? Vocês têm me falado bastante, galera, pra eu tá comprando pistolas aqui no jogo. Vocês estão falando que as pistolas aqui no jogo são melhores que os revolvers, ok? Eu nunca joguei de pistola no Red Dead Redemption 2, galera. Sempre usei revolvers, ok? Porém, me bateu uma curiosidade de saber como que são essas pistolas, se elas realmente são boas, ok? Então, eu vou tá vindo aqui no armeiro, galera, pra gente tá comprando aí uma pistola. Uma não, vou comprar duas, beleza, galera? Ou eu não sei se eu compro só uma, faça um teste e se eu gostar, eu compro outra depois. E é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou comprar só uma pistola e se eu gostar e depois eu compro outra pra gente tá usando duas, uma em cada mão. Mas raramente eu uso isso, galera, uso dois revolvers. Vocês podem ver que toda vez que eu vou usar dois revolvers, eu reclamo pra caramba, beleza? Mas ok, vamos tá vendo aqui, galera, o catálogo do armeiro, beleza? Pra gente tá comprando aí uma pistola, galera. E é o seguinte, tem várias pistolas. Porém, antes do vídeo começar, eu tava dando uma olhada aqui, galera, em qual pode ser melhor e tudo mais. E a melhor opção que a gente vai ter, galera, vai ser essa pistola aqui, ó. Vou até mostrar ela pra vocês, ó. É a primeira pistola aí, mano. Pistola M1899, ok? A primeira pistola aí que a gente pode estar comprando, rapaziada. Ela custa 350 dólares, ou seja, é muito salgada, ok? Tem outras pistolas, tem essa daqui, ó, pistola semiautomática de 210 dólares, essa semiautomática e essa M1899 aqui, rapaziada. Vamos tá comprando essa pistola aqui, então, beleza? Menos 350 dólares, rapaziada. E agora vamos tá personalizando a pistola, rapaziada. Aqui ela tá com o cabo básico, tem o cabo IP, cabo ebano e o cabo perolado, rapaziada. Nossa, mano, agora eu não sei, viu, galera? Agora eu não sei, eu tô achando que eu vou lançar esse cabo perolado nela aqui, tá, galera? Gostei desse cabo perolado, beleza? O cano, rapaziada. Vamos tá aumentando aqui o comprimento do cano da arma, que vai aumentar aí a nossa precisão, beleza? Show demais, rapaziada. Raiamento, mano. Vamos tá mexendo aqui no raiamento, que melhora aí o alcance da arma, certo, galera? Então vamos melhorar aí o raiamento, ok? Ela ficou até mais bonita com o cano longo, rapaziada. Miras de ferro, rapaziada. Tem como a gente colocar uma mira melhorada. Que vai aumentar a precisão da nossa arma. Então vamos colocar a mira de ferro, ok? Olha aí, galera. Já deu uma cara nova pra nossa pistola, beleza, galera? E agora, mano, entra a parte dos estilos, galera. Os metais vocês estão ligados, né, galera? Eu não preciso nem falar nada qual metal que a gente vai colocar na nossa querida pistola aqui, né, rapaziada? Ela vai ficar toda de ouro, porém esse cabo com ela toda de ouro, galera, não ficou bonito, tá, mano? Eu quero ver depois que eu colocar os entalhes e as gravações. As gravações, no caso, né? Aqui agora, vamos colocar a gravação ornamental, beleza? E a cor da gravação, rapaziada. A gente coloca o aço azulado, mano. Ela ficou um pouco estranho, tá, galera? Com esse monte de gravação, mano. Ela ficou um pouco estranho com esse monte de gravação, tá, rapaziada? Eu quero saber de vocês, cara. Quero saber de vocês, beleza? Eu vou deixar porque eu já paguei. Então eu vou deixar, ok? Mas eu acho que ela ficou um pouco estranho, galera. Eu acho que assim, ó. Tipo... Não, até que não ficou tão estranho, não, rapaziada. Comenta aí, galera. Eu quero saber a opinião de vocês. A opinião de vocês é importante demais pra mim, galera. A opinião de vocês é importante demais pra mim. Aqui no cabo tem como a gente colocar... Agora sim. Agora sim. Tem como a gente colocar entalhes aqui no cabo. Beleza, rapaziada? E eu vou estar colocando, mano, um entalhe diferenciado, galera. Ou eu coloco essa puma, ou eu coloco essa cascavel, rapaziada. Tô achando que eu vou lançar essa cascavel aqui, rapaziada. Vou lançar a cascavel aqui no cabo. Porém eu vou voltar lá no início e vou mudar esse cabo dela aqui, tá, rapaziada? Vou deixar um cabo escuro. Esse cabo aqui, ó. Cabo ebano, galera. Que vai combinar mais com essa cor dela. Beleza, galera. Show. Agora vamos comprar aqui munições pra ela, né, rapaziada? Beleza? Já saímos da casa dos 6 mil dólares, galera. A gente tava com mais de 6 mil dólares. E já tamo ali agora com 5.962. Beleza? Mas beleza, galera. Compramos aí a pistola. Beleza, mano? Agora a gente tá de pistola aqui no Red Dead Redemption 2. E pela primeira vez, mano. Olha aí, ó. Olha, a loja fechou, galera. Enquanto a gente tava aqui dentro. A gente tá com uma pistola aqui na série pela primeira vez. Você já está portando suas armas compradas. Suas armas de fogo anteriores foram armazenadas no seu cavalo. Ok. Ok, 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 rapaziada. Já tamo com a pistola, mano. Deixa eu sair aqui de Saint Dennis pra gente tá dando uma olhadinha nessa pistola. E vamos ver como ela é, beleza? E logo em seguida a gente já vai tá partindo lá pro acampamento pra gente tá fazendo uma missão do Dutch. Ok, galera? Eu acabei, galera. Eu acabei de gravar o episódio que vai sair domingo, mano. Se os meus cálculos não estiverem errados, galera. Foi mais de uma hora de episódio mais uma vez, ok? E deve ter tipo beirada ali uma hora e meia mais ou menos de episódio. Ok, galera? Deixa eu voltar aqui, mano. Eu fiquei curioso pra passar numa rua aqui, rapaziada. Naquela rua que desce ali. Eu não sei porquê tem umas ruas aqui em Saint Dennis que me chamam bastante atenção. Mano, tem gente nos comentários, cara. Brigando comigo porque eu tô falando Saint Dennis e não Saint Dennis, entendeu? Galera, eu não vou falar Saint Dennis. Ok, a pronúncia é certa Saint Dennis, ok? Mas eu quero falar Saint Dennis, rapaziada. Eu me sinto mais confortável falando Saint Dennis, mano. Ok? Ai, mas você tá falando a pronúncia errada. Eu não sei, mano. Se eu tô falando a pronúncia errada, rapaziada. Mas eu sei que a pronúncia é Saint Dennis, ok? Porém, eu me sinto mais à vontade, mais confortável falando Saint Dennis, beleza? Não tinha nada nessa rua aqui, não, galera. Então, de boa. Vamos olhar a pistola aqui, galera. Essa daqui é a pistola. Vamos tá dando aquela olhadinha aqui, ó. Aquela olhadinha bonita. Onde a gente dá aquela paradinha, beleza? Vamos tá aproximando aqui da pistola. Tá de noite, galera. A gente não vai conseguir ver direito, né, mano? E eu tô querendo dar um tiro com ela, tá, rapaziada? Vamos voltar aqui, ó. Vamos guardar a nossa pistola. Eu tô querendo dar uns tiros com ela. Deixa eu vir pro lugar mais afastado aqui, ó. Deixa eu sair aqui da rede. Deixa eu entrar nesse pântano. Porém, pode ter jacaré aqui, né, mano? E aí, meu cavalo morre de medo. Tem uma casa ali. Tem que tomar cuidado. Aqui, galera, ó. Vamos dar um tiro de pistola. Ela dispara oito tiros sem precisar carregar, rapaziada, ó. Nossa, cavalo. Quase cavalo entra na frente, galera. Ok. Nossa, galera. Bem mais rápido pra carregar, tá, rapaziada? Promete, hein, galera? Essa pistola promete, hein, mano? Essa pistola aí promete, galera. Mas, ok. Vamos tá indo lá pro Dutch, galera. Pra gente tá fazendo mais uma missão aí da história. Beleza? E vamos ver o que que vai acontecer, mano. Tá insano, galera. Tá insano. No último episódio, a gente bolou um plano pra tá resgatando o John da prisão. E ainda rolou um tiroteio insano com os Oldriscos. A gente lá no céu, dentro de um balão de ar, ok? E a Sadie Adler lá embaixo, trocando tiro com os Oldriscos. E aí, nós tivemos que ajudar ela, ok, rapaziada? Mas foi insano. Se você não viu esse episódio, clica no card que tá aparecendo aqui em cima, que tá bem da hora. Beleza? Agora, vamos partir lá pro Dutch Van der Leyen, pra gente tá fazendo mais uma missão. Beleza? Vambora, galera. Tamo chegando, galera. Aqui no acampamento já, beleza? Tô atravessando aqui um lago cheio de crocodilo, né, mano? Esse pântano aqui, galera. Tem muito, muito crocodilo aqui nesse pântano. É só olhar pro lado ali. Vocês vão ver a quantidade de crocodilo, mano. Parecendo um mosquito, galera. Que tem aqui nessas áreas, beleza? E eu creio que onde eu tô aqui, eu não vou conseguir chegar lá no Dutch, rapaziada. Eu tô num local muito ruim, cara. Vamos tentar atravessar aqui e torcer pra não ter um crocodilo aqui no meio dessa água, galera. Ali na frente eu já tô vendo que tem, galera. Ali na frente eu já tô vendo que tem. Eu passei o episódio que eu gravei pra domingo todo falando que eu ia caçar o crocodilo lendário, galera. Porém, na hora que eu fui pra caçar, o crocodilo não tava disponível ainda. Ainda não tá disponível. Eu acho que é porque o acampamento tá aqui perto, galera. De onde é a área do crocodilo, beleza? Sobe aí, trovão. Que isso, pô? Trovão não tá querendo subir aqui, rapaziada? Mas, beleza. Chegamos aqui no acampamento, galera. Vamos procurar agora pelo Dutch pra gente tá indo lá. E tá fazendo mais uma missão. Ô, Maica, cala sua boca, Maica. Maica mandando a gente tirar o nosso cavalo daqui, rapaziada. Eu tô olhando aqui pra ver se eu acho uma panela de ensopado. Mas tá difícil, galera. Pelo jeito, vamos ter que picar com fome. O Dutch tá aqui dentro ou tá lá fora, rapaziada? Eu acho que o Dutch tá lá fora, tá, galera? Aqui dentro não tem ninguém não, mano. Vamos tá saindo, então. E vamos ver se a gente encontra o Dutch aqui. Galera, dei mole, galera. Tinha que ter deixado pelo menos um bigode no ar, tá, mano? Mas fica tranquilo que a barba vai crescer de novo, galera. Eu espero. Ó o Dutch aí. E aí, Dutch? O que é isso, mano? Dutch tá viajando a maionese. Tá funcionando tudo, Arthur? Uma vez e por todas, Arthur. Hum, o que agora? Estamos de volta. E eu estou sentindo aqui. E eu estou contemplando a grande jornada do sol e considerando um famoso movimento de chess. O que? Os caros, os caros, os caros de justiça, os Pinkertons, e o seu benefacto, o depresente do milionário Leviticus Cornwall, eles queriam nós, Arthur. Eles queriam nós. E eles vão ter nós. Ou talvez eles não é o problema. O que? Eu não sei. É só... Eu não sei. Mas eu não sei se sentir que nós estaríamos melhor de ir embora de algum lugar. Mas o jogo não está terminado, Arthur. Eu não estou jogando meu final move, mas... Eu acho que eu estou mais interessado em salvar vidas do que ganhar de chess. E talvez a vida não seja uma coisa para ligar tão alto. Não tem certeza. O que sobre as mulheres? Você sound like Hosea. Eu não sei. Eu... 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 Eu te pedi uma pergunta. O que você acha? Nós não podemos ficar aqui. Isso é claro. Onde vamos ir para? Eu me, eles nos chasedam do sul sul, eles nos chasedam do sul, eles nos chasedam do mundo, eles nos nos saíram do sul. Arthur... Você tem meu back? Sempre, Dutch. Mas há mais do seu back para se preocupar sobre. Nós precisamos mais dinheiro. Nós estamos no caminho por meses agora. E eu vejo você matando folk com calma como você sempre me disse não, e eu me desculpe, mas eu não posso pensar que se... Seguir a país em Roanoke Ridge pastas Butcher Creek, eu acho que nós podemos que você e Charles você pode levar a gente para isso. Micah. E eu preciso fazer um reconhecimento. Eu não tenho a final plan quem que o Dutch está chamando de traidor? Não é a gente não, né rapaziada? Ok, parece que tem um novo lugar, galera, para onde vai ser o acampamento, ok? E a gente tem que estar chamando o Charles para a gente estar levando o pessoal para lá, porque os Pinkertons sabem que nós estamos nessa área aqui, então nós temos que sair urgente, né mano? Se você não viu o último episódio, como eu disse, confere lá que foi insano, galera. O último episódio, não. O penúltimo episódio que saiu da série, o episódio número 31, se eu não me engano, rapaziada, que foi aquele episódio de mais de uma hora que o episódio que os Pinkertons invadiram aqui, beleza? Bora, Charles! Charles, você vai me rodar? Sempre. Onde estamos? Um passado, Butcher Creek. Smurfy Brute Country. É por isso que eu estou pedindo de você ir me rodar? Eu entendo. Ele tinha pegado um revólver, galera, aí pegou armas melhores. Estamos procurando um lugar para se guardar. se guardar. Até a lei não nos seguirá lá também, Willenward. Sim, eu fiz um escoutinho lá lá enquanto os meus filhos estavam lá. E? Você vai ver. outro caminho. Seguem-me. Ok, galera, vamos seguir o Charles que ele sabe o caminho. Eu esqueci o nome da missão, galera, mas eu acho que é isso é terra de Muffers? Algo assim, não sei. Nós precisamos conseguir isso fazer rápido. Os Pinkertons vão ser reenforçados em outro dia ou dois. Sim, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Eu vi algumas canoas perto da rio que nos levaram até o Buncher Creek. Pode ser mais rápido. O que você acha? Vamos ir de canoa ou de cavalo? Vamos ir de canoa, rapaziada. É, provavelmente uma boa ideia. Ok, bom. Se o Charles está falando que é melhor. Você também. Obrigado por o que você fez em Sam Deney. Real brave drawing em office like that. Eu estava preocupado que você e Abigail já se tivéssemos foram mortos. Eu encontrei um lugar para um tempo para um tempo, então consegui fazer uma camada de trabalhadores indo para as flores. Abigail disse que ela de alguma forma conseguiu sair quando eles pegaram Hiséa. Você fez bem com os outros lá. Todo mundo estava bem quando eu voltava para o Shady Bell. Ah, foi um tempo difícil. eu não poderia ter feito sem o Sadie. Então, como você encontrou esse lugar lá? Eu acho que as escolas em escolas não eram além de você. Veja. Ah, o Strauss sabia disso. os locais estão assustados com o lugar. Então, nós pensamos que isso pode custar tempo. E foi. que não É galera, foi triste mesmo a gente perder o Hosea A canoa ali galera, a gente vai de canoa, o Charles falou que é uma boa gente de canoa galera, então vamos de canoa Parece que o lugar pra onde a gente vai agora é um local bem longe E galera, nós já entramos no capítulo 6, beleza? Entramos no episódio passado, pelo que eu pude ver, mano Vamos tá entrando aqui nessa canoa, pra gente tá indo Ok Galera, essa gangue que o Charles tá falando, essa tal gangue dos Muffers Enquanto eu tava gravando o episódio de domingo, né? Que como eu disse, eu acabei de gravar o episódio de domingo Eu passei em uma área, eu acho que era perto dessa gangue dos Muffers Até atualizou o compendio pra mim e apareceu, eu até li um pouquinho rapaziada Se eu tiver oportunidade, eu vou tá lendo aqui e vou tá mostrando a vocês, beleza? As informações aí sobre essa tal gangue dos Muffers, beleza? Ó o Charles e o Arthur aí carregando a canoa, mano É uma viagem mesmo hein galera, realmente parece ser bem longe hein, esse local mano Olha isso Já anoiteceu já galera E eu esperei amanhecer pra gente fazer essa missão Deixa eu mostrar pra vocês galera Aqui galera, eu tinha certeza que era eles, mano Corja dos Muffers Acredita-se que a Corja dos Muffers imigrou para os Estados Unidos na década de 1700 Onde viviam confortavelmente A industrialização da área levou a família a viver uma vida isolada nas colinas Agora a família reside em uma caverna, na Gruta dos Castores Aventurando-se apenas nas proximidades para caçar e vasculhar Eu tinha certeza galera Eu tinha certeza que foi o nome deles que eu tinha visto durante a gravação do episódio de domingo rapaziada Então é atrás dessa gangue dos Muffers aí que a gente tá indo galera Parece que a gente vai tomar o local aí onde eles vivem mano Galera, esse jogo é muito lindo mano Esse jogo é muito lindo Parece que aqui as autoridades não gostam de vir Ok galera, vamos ter que parar aqui Vou seguir o Charles galera, não vou fazer nada de errado não O Arthur falou que o pessoal aqui não parece muito amigável não mano Vem que a gente poderia pegar o Lampião hein galera Pra iluminar aqui o nosso caminho cara Aqui a gente tá indo a pé ó E vai ser isso que eu vou fazer galera Eu vou tá pegando o Lampião mano Olha aí ó A diferença foi de nenhuma pra quase nada rapaziada Mas ok Muda mais em primeira pessoa Se a gente colocar em primeira pessoa Já dá uma diferença maior aí com o Lampião né mano Acho que é porque a gente consegue ver o Lampião Beleza Cara falou alguma coisa sobre os Muffers ali galera Se eu não estiver enganado né mano O Charles tá falando muito mal desse tal desses Muffers galera E eu tô começando a ficar um pouco preocupado Galera O Charles deu a opção da gente pegar esses cavalos E qualquer coisa amanhã a gente devolve Então vamos fazer isso Charles Chega aí vamos pegar esses cavalos Charles pega o cavalo aqui Charles A gente nem sabe de quem são os cavalos galera Vamos seguir o Charles Mas é melhor que ir a pé Ele que deu essa opção pra gente Ou a gente pega o cavalo Ou a gente vai a pé galera E amanhã a gente tipo Devolve os cavalos Não sei se por que as pessoas não quer vir aqui Não é exatamente um lugar bem-vindo Há muitas histórias de pessoas Que vão se esquecer de essas partes Há recentemente um stagecoach De Manisburg Dessepeared sem uma trace Chegando por aqui Acho que isso é bom para nós Assumindo que esses inbrede Bastards estão felizes com o seu casa Que eu tenho certeza Que eles não serão muito felizes Não Mas eu acredito que eles escutem Ele falou dessa carroça aí galera Que desapareceu Esses dias eu comprei um jornal Aqui no jogo Aleatoriamente Só para ver como que era E estava lendo Alguma coisa aqui na frente galera Estava lendo esse jornal E estava aparecendo algo Sobre esse tal desse Desse desaparecimento Dessa carroça aí Que vinha de Ernestburg Galera Ok galera Vamos guardar Esse lampião aqui mano E vamos seguir o Charles Porque parece que tem Membros da gangue dos Murphers Aqui na frente galera E o Charles não quer Que eles vejam a gente mano Charles está falando Para a gente chegar Mais perto deles O Charles está com Um machado ali galera E eu não estou Com nada na mão mano Vocês podem ver Que eu estou com uma luva Na mão né Esse dia eu comprei A luva em off Rapaziada Mano Como que será Esses doidos Dessas gangues dos Murphers Rapaziada O Charles está falando Muito tipo Não é mal Mas está muito preocupado Elimine os Murphers Calma aí O Charles Deixa eu pegar Alguma coisa aqui então Para estar usando Para eliminar Os Murphers Galera O Charles mandou a gente Pegar um Que ele vai pegar O outro Calma 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 Toma Boa galera Vamos seguir o Charles Eu usei os olhos da morte galera Para atacar Esse machado mano Porque ultimamente Eu estou dando Muito azar Estou tendo muito azar Estou tendo muito azar Galera Com arma branca Aqui no jogo É Ok É Que ele vai se Eu vou Galera, vamos esgueirar-se Estou gostando das missões de stealth Bora galera, aproxime-se da caverna Mano, vocês viram aquilo ali galera, que coisa sinistra Mano, eu só espero que ninguém me veja, viu rapaziada O Charles mandou a gente se aproximar da caverna aqui Olha como o Charles vai Tem alguém saindo galera, deixa eu me esconder aqui Galera, o Charles falou que tipo Estou vendo Charles, estou vendo A gente tem que cuidar do cara que está lá na entrada da caverna galera Porém sem fazer barulho Porém eu não sei onde tem inimigos aqui galera Mano, que lugar macabro cara Eu não vou nem falar as coisas que tem aqui não Que vocês estão vendo né mano Que lugar sinistro galera Para aí maluco, você vai morrer agora Já era Charles, esse daqui já era Galera Mano do céu Siga em frente Charles mandou a gente seguir em frente galera Charles está indo com o machado na mão cara Deixa eu pegar essa machete aqui rapaziada Cara, que lugar sinistro galera Pega aí Arthur, pega essa machete aí Não consigo pegar a machete Agora peguei Cadê o Charles, cadê o Charles galera Olha aquilo galera Charles, deixa que eu cuido dele Charles Cadê o Charles Cadê o Charles Galera, eu vou seguir o Charles Cara, que lugar macabro Macabro E essa trilha sonora então Tem dois aqui galera E agora Charles E agora Charles O que a gente faz Galera Tem um aqui embaixo Tem dois aqui embaixo na verdade Porém o Charles O Charles não fala nada Eu não sei como a gente vai pegar esses caras não rapaziada Abaixa Arthur Galera Galera Eu escorreguei ali mano Um foi Boa O Charles pegou o outro galera Galera Tem alguém gritando aqui galera Pedindo por socorro mano Eu estou indo com a machete dos caras hein rapaziada Facão que eu peguei deles ali Que eu estou usando aqui Não tem como a gente jogar esse facão Nossa galera O Charles foi por um lado e eu fui por outro Galera Deu ruim galera Deu ruim Toma Deu ruim galera Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim O Charles morreu Como que o Charles morreu cara Vamos tentar o checkpoint novamente Como que o Charles morreu galera Nossa mano A gente volta lá atrás galera Eu não entendi porque que o Charles morreu não rapaziada Eu já vou ir mais avançado aqui galera Eu vou ir com a minha faca na mão Beleza Aquela hora lá O Charles ficou calado Não falou nada com a gente Aí tipo Eu resolvi descer E matar aqueles dois caras Ok Charles Ele vai dar cobertura pra gente galera E a gente vai cuidar daquele cara Que está lá na entrada da caverna Sem fazer barulho galera Mano eu não entendi como que o Charles morreu não galera Não entendi mesmo Nossa mano Esse cara aqui galera Ele está se alimentando viu Vem cá parceiro Toma Ok Charles Já mandei isso daqui pra vala Não entendi galera Como que o Charles morreu não Mas ok Vamos tentar de novo Mano ultimamente Eu estou fracassando as missões No último episódio mesmo Eu fracassei uma missão galera Galera Vamos deixar o Charles Cuidar dele agora Nossa Ele cuida dele de forma bem rápida Ok Vamos seguir ele aqui agora Vamos ficar bem pertinho do Charles Rapaziada E tem uma mulher gritando aí Mano Será que é a moça que estava na carroça Que vinha de Ernesburg E agora Charles Tem dois caras aí Você não falou nada aquela hora Entendeu E eu tive que Tomar minha iniciativa Galera Eu acho que é pra gente pegar Esses caras aqui mano Com faca de arremesso Rapaziada Porém Vocês estão ligados né mano Que eu e faca de arremesso Não é uma combinação legal não Viu galerinha Olha aqui ó O cara está ali galera Vou usar os olhos da morte Porque vocês estão ligados E aí Charles E o outro lá Boa Galera Agora eu vou seguir o Charles Mano Pera aí Charles Pera aí Pera aí Deixa eu pegar minha faca de novo Cadê o Charles Olha lá O Charles avança muito rápido Galera Tem cara ali em cima Mano Será que aqueles caras Me viram naquela hora Mano Por isso que o Charles morreu Galera Tem gente demais aqui galera Aí Vira a gente de novo galera Vira a gente de novo mano Mano Olha o cara que está vivo Charles Pelo amor de Deus Charles Não vai morrer agora não tá Cadê os caras aqui de cima Atira 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 Não estava conseguindo atirar galera Eu tenho que proteger o Charles mano Cadê 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 Charles matou Acalmou Cadê 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 Tem mais um Galera Estou usando a pistola Galera Estou usando a pistola Vem 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 Que isso Que isso mano O cara doidão Aqui O cara não morreu Estou em primeira pessoa Tá galera Eu estou querendo a cobertura Para o Charles Toma Esse daqui já era Tem um cara nas minhas costas galera Tinha Tinha Não morreu Galera Eu estou tomando cuidado Tipo mais com o Charles Do que comigo mano Cadê 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 Onde tem outro cara aqui galera Olha lá O Charles falou que tem alguém preso Nessa jaula galera Já era para você Maluco Já era O cara não morre não Olha isso Rapaz Galera do céu Que tiroteio sinistro mano E agora galera Essa pessoa desconhecida aqui Moça Estou aqui para te ajudar moça Como que a gente vai abrir isso aqui Calma moça Galera Como que a gente abre essa jaula mano Eu não faço a mínima ideia De como a gente abre isso aqui Não faço ideia de Vamos pegar essa tocha aqui galera Não faço a mínima ideia Aqui ó Descobri como eu faço Meu Deus do céu Daqui a pouco você tem que pegar fogo aí Moça Se afasta daí moça Não consigo mirar também não Tá galera Olha isso Não consigo mirar Estou tentando mirar e não consigo Agora eu consegui Não consigo atirar Estou tentando atirar nessa corda aqui ó E não consigo Ah Agora a gente Agora apareceu a opção de abrir a jaula Pelo amor de Deus Isso é bem Está bem Está bem Está bem Estou segredi Está bem Está bem Ok. Vamos. De onde você está? Annesburg. O que vamos fazer com ela? Take ela lá, e eu vou pegar os outros. Claro. Minha. Você está ok? Eu vou manter você seguro. Annesburg, certo? Sim. Eles... 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 É ok, Minha. Os outros... Eles... Eles... Eu sou um homem. They are animal! Eu sei Eu sei Coitado, galera É tudo bem, miss Por que eles... Algumas pessoas... É apenas mal, não tem sentido explicar Eu tenho que dormir em dias Eu sei Qual é o nome, miss? É tudo bem Meredith... Você vai voltar logo, Meredith E tudo isso vai acontecer Obrigada Onde em Annesburgo? Uma das corte de minas Se você me levar para a rua, eu posso te mostrar daqui Ok Só tenta relaxar agora Galera, vamos ter que levar a moça até Annesburgo, ok? Que é onde ela mora Eu acho que eu estou com esse jornal aqui, galera Olha lá, vá até Annesburgo Eu estou com esse jornal aqui, galera Eu comprei o jornal, tipo, aleatoriamente Só para ver como que era, o que acontecia quando você compra o jornal Porque eu nunca tinha comprado um jornal aqui no jogo E aí, tipo Tinha algo relacionado ao desaparecimento Ao desaparecimento Ao desaparecimento da carroça vinda de Annesburgo, galera Deixa eu até ver aqui se eu acho Para estar mostrando a vocês, galera Jornais, galera, eu acho que é esse daqui, ó Eu acho que é esse daqui, galera Eu vou procurar aqui para mostrar a vocês, mano Deixa eu ler aqui, ó Não... próximo artigo Próximo artigo... aqui ó Carruagem desaparecida Teme-se o pior Chegada em Annesburgo prevista há dias Uma carruagem e cinco passageiros estão desaparecidos E familiares e amigos dos viajantes temem o pior A cada dia, Eita Buckley espera a notícia de que a sua filha, Meredith, tenha chegado de Saint Denis No entanto, ao perguntar no ponto da carruagem, nenhuma notícia havia chegado Diversas carroças vieram e partiram após a parada programada E ninguém soube, viu ou ouviu qualquer coisa sobre o veículo desaparecido É como se a carruagem tivesse simplesmente evaporada Vamos continuar lendo aqui, rapaziada Ah tá, não tem como abaixar O transporte levava um homem e duas mulheres Incluindo a filha de Buckley E um garoto de cinco anos Coitado, mano... Se a filha tiver de fato morrido, será um terrível golpe para a senhora Buckley Que buscou tratamento com o médico para histeria e permanece em sua sala sedada Por um tônico farmacêutico Olha isso, galera, tá vendo? Eu sabia que eu tinha visto, galera Vamos guardar o jornal aqui E vamos levar Meredith aí para a senhora Buckley, né mano? Coitada Vai ser uma felicidade enorme, galera Quando a mãe dessa menina vê ela, galera Mas, infelizmente, as outras pessoas não tiveram a mesma sorte que Meredith teve, galera Chegamos Oh... 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 Oh, my God How did you manage to... Ah, just ran into them and found her Oh, thank you Here, let me give you this Eita Você só mantém ela warm e mantém ela segura. Essa é a gente. Você deixe-me alone. Você deixe-me alone. Obrigado, amigo. Eu deixe-me alone. Vamos lá, M&MD. Vamos lá. Um aqui que você levanta pela ponte era uma ponte de emprestagem com você. Como você está indo? Ok, encontrei uma garota. Tive ela para casa. Oh! Você e Micah encontrei algo? Talvez. Eu acho talvez. Eu encontrei nosso amigo, Mr. Cornwall. Você tem? Sim, ele está comprando um steak em uma mina em Annisburg. Relentlessly ambitioso, cara, não é? Micah e eu vamos ver se ele sabe que estamos aqui e exatamente o que seus planos são. So, Dorch! Você me esqueceu? Eu encontrei o seu sangue em Sander. Você está de volta. Como jovem, Miss O'Shea. Você está de volta, você, você, você. Back e drunk. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mali, calma. Eu não vou ser ignorado. Dutte Vanderlin, eu sou em ele. Eu não sou ela. Eu sou em você. Eu sou em você. Você não me conhece nada. Eu não me conhece nada. Nada. Ok. Eu estou olhando para você. Eu disse. Eu disse. Eu estou desculpada. Eu disse, eu disse e eu disse de novo. Agora eu tenho Deus. Você me disse. Você disse que? O 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 que? Eu me disse. Eu disse o que? E eu queria o que? Eu te amo! Eu amo você, você. Nós não somos tão grande agora! Corre, sua majestade! Você... Damn! Gruta dos Castores Capítulo 6 Gruta dos Castores Capítulo 5 Nada de traidores! Você concluiu com o capítulo 5! As mulheres estavam discutindo lá galera Porque a Susan Matou a Molly Mas cara Que coisa boa hein galera Eu realmente estou chocado Porque eu não sabia Quem é que tinha entregado a gente Para os Pinkertons Porque com certeza aquilo lá no banco de Saint Denis Aquilo Alguém traiu a gangue Entendeu rapaziada E entregou nossos planos aí para os Pinkertons Tanto que eles chegaram muito rápido As autoridades chegaram muito rápido E por conta disso Roséia morreu Lenny morreu Ok Deu tudo errado rapaziada E quem foi essa traíra aí Foi a Molly galera Foi a Molly Ok E a Susan Não hesitou em matar ela O Dutch até ia matar Mas o Arthur Mas o Arthur Tipo Não deixou Falou que não valia a pena Porém a Susan Não hesitou em matar ela Galera Ainda bem cara Ainda bem Que coisa boa galera Que coisa boa galera Que coisa boa Nossa mano Mas eu realmente fiquei chocado Porque eu não lembrava Que tinha sido ela Que tinha feito isso Rapaziada Mas ok Lá em Enesburgo Vocês viram que a gente encontrou Galera A ex-esposa do Sr. Downes Aquele Sr. Downes Que a gente foi cobrar Para o Sr. Strauss Aquela vez Certo E foi o Sr. Downes Para quem não sabe Que acabou Infectando o Arthur Com a tuberculose Né galera Quem não assistiu esse episódio Clica no card Que está aparecendo aqui em cima Ok Inclusive acabou Acabou de aparecer Uma missão ali Do Leopold Strauss Rapaziada E mano Vamos lá ver Essa missão do Leopold Strauss Rapaziada Acabou de aparecer galera Na hora que eu ia falar Eu já ia finalizar o episódio Ok Porém deixa eu estar vindo aqui Para me ver Essa missão Do Leopold Strauss Se o Arthur Vai fazer mais alguma missão Para ele Porque a gente já fez Bastante missões De agiotagem Aqui para o Sr. Strauss Rapaziada Ele aí ó E aí Sr. Strauss Talk to me Hey Strauss How are you? About About how I look Ok Are you Are you perhaps Available for some work? Debtors? Yes I guess Your commitment to your duties Is admirable You know Mr. Morgan You are Well I'm sorry for you No never mind I didn't Look Strauss You take care of it I ain't dead yet No Of course not That's what I was saying I I A debtor Strauss Who owes you money? Well There's a deserter From Fort Wallace Head to him first They're looking for him Out on the road Near Three Sisters Man's name is J. John Weathers J. John Weathers Then there's a miner Over in Annasburg He's called He's called Arthur Like you Arthur London Derry Family man Desperate You know the type Couldn't one of the boys Do this? I tried They lacked your Vigor Vigor Take care Mr. Morgan Ok Ok rapaziada Os indivíduos que devem Dinheiro para o Sr. Strauss Aparecerão Marcados No mapa Ok A gente já tem aí Mais álbuns Para a gente estar cobrando Para o Sr. Strauss Porém eu vou estar deixando Para fazer isso Em outro episódio Ou até mesmo Em um episódio De domingo Beleza galera Mas é o seguinte rapaziada Eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Caso seja a sua primeira vez Beleza E não se esqueça De ativar o sininho Para não perder nenhum episódio Parece que a missão Da sede Edler A missão de resgate Do John Da prisão né mano Lá da penitenciária Sizika Eu acho que é isso mesmo Já está disponível Então o próximo episódio Promete né galera Então ative as notificações E não percam Beleza galera Eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou valeu é nóis Fui 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 Tchau, tchau.